A gente novamente se encontrando para falar sobre arte. E hoje, paisagem, que tem uma certa dificuldade. Muita gente reclama dos verdes, que não consegue dar profundidade. Então hoje eu vou dar dicas de como você melhorar os seus verdes para dar profundidade. Mas para não perder o costume, eu quero mesmo saber quem foi o primeiríssimo a chegar. Agora, foi a Maria Antonieta, do ladinho dela, a Marisa, quase sentando no colo, a Ivete, a Marli, a Helena, a Regina Gomes, a Nancy, a Tânia Zambelli, a Elisa, a Anatécia. O Arnaldo, a Sara, a Cláudia, a Van de Cleide, a Tereza Civali, a Márcia Regina, a Meidoca, a Luzelina, o nosso querido André. Boa noite, André. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Tudo ótimo, André. A Rosângela Batista, a Elisa Anchieta, o Ivan Lim, a Miriam Rocha, a Aldete e a Glorinha. São as crianças que já chegaram por aqui. Bom, aqui está a minha paisagem, que eu fiz ao ar livre, numa sessão de plein air. Não sei se vocês assistiram. Quem acompanhou essa aula e viu como foi o início dessa pintura? A Marli Pratos também está aqui, a Aida, a Soninha Calimã, a maioria dos artistas, acompanhou e viu a leve marcação de cores. A gente tem aquela vontade, eu sei, de colocar todos os efeitos, fazer aquelas folhas bem pequenas com pincel micro. Mas quando a gente faz isso, o que a gente está fazendo? Colocando muitas camadas de tinta. E a nossa queridinha, que é a tinta óleo, não seca com rapidez. E aí a gente fica de mãos atadas sem ter condições de terminar o trabalho. Especialmente numa condição de plein air, onde a gente tem menos recursos. A gente está longe da nossa cadeira, de uma sombra, de um banheiro. Às vezes tem inseto, às vezes tem calor. Então tem muita coisa ruim, é claro, que balanceada com coisas boas. Não há nada melhor do que perceber o verde estando nesse verde. Perceber esse céu azul, olhando para esse céu azul, as folhas, os troncos. Que a gente tem um iniciante, ele pinta todos os troncos de marrom. Se perguntar qual a cor de árvore, vão dizer marrom. Quem aqui, algum tempinho atrás, se perguntasse qual a cor de árvore, diria que o tronco é marrom. Coloca aí, o Tiago Braz está aqui, o meu cantor lindo. A Helena também, a Solange, o Fernando Ferreira. Pois é. A árvore tem a copa verde e o tronco simplesmente marrom. E hoje a gente enxerga muitas outras cores, porque a gente começa a lapidar o olhar. Quando a gente pinta simplesmente o marrom, é porque a gente só enxerga isso. Quando a gente só faz um tom de verde, é porque a gente só enxerga isso. Às vezes eu falo, tá vendo aquele violeta ali? E a pessoa faz assim. Não. Tá doido, eu tomasse o quê? Tem violeta nenhum ali, menina ali, ó. Olha o violeta na montanha, tu é cega. A pessoa não percebe. Não adianta tirar foto, mostrar. A pessoa não tá pronta pra perceber. É uma evolução do olhar. Ela percebe todos os verdes iguais. Então se ela percebe igual, como é que ela vai pintar diferente? É impossível. É impossível pintar tonalidades diferentes. Ah, porque eu não sei fazer misturas. Você não percebe as nuances. Não tem a ver com não saber fazer as misturas. Porque a mistura é uma procura do que a gente vê. Sabia disso? Sabia, André? É. Que a mistura é uma procura daquilo que a gente percebe. Então se a gente não percebe nada, faz tudo chapado. A Meidoca também pintava tudo. Meidoca apanhou, levou cada surra de paisagem. Mas agora ela tá mais afiadinha. Aquela história, né? O meu vermelho pode não ser o seu vermelho, né? Com certeza. Não há um padrão de verdes, de azuis, de cor nenhuma. Em se tratando de cor, é algo muito intimista. Ah, então se eu posso pintar qualquer cor, eu nem preciso fazer aula. Bom, as aulas são pra te mostrar como você vai perceber essas mudanças pra colocar do seu jeito. É aí que faz o papel do mentor nessa orientação. Não é pegar na tua mão e fazer pra você. É te orientar pra que você perceba e você mesmo faça. Então, eu tava esperando chegar mais 12 artistas pra gente começar. Então, eu tava fazendo essa linha mais filosófica aqui. Mas muita gente aqui falou que não percebia as nuances e o todo tronco era marrom. Mas a gente tem tronco cinza, a gente tem tronco preto, a gente tem tronco branco, violeta, azulado, esverdeado. E ó, tome tronco. O Tiago, questão de maturidade, de percepção, como na música existe mudança na forma de ouvir, na pintura, a visão. Exatamente, Tiago. Exatamente. A gente começa ouvindo brega, né André? Eu não. Eu também não. Eu pulo. Pulamos, vamos logo para a música clássica. E aí, como eu falei, orientei a vocês, mesmo que se trate de uma pintura ao ar livre, que fotografe essa paisagem pra você fazer o estudo posterior. O próprio Van Gogh fazia muito isso. Ele pegava o cavaletinho dele, ia pintar e refinava o quadro no estúdio. Nem tudo era feito ala prima não, tá? Então a gente tá no lucro de fazer esse refinamento depois. Eu vou mudar a posição agora. Vou ficar um pouquinho de costas pra vocês. Pra gente começar. As cores que eu coloquei aqui na minha paleta. Deixa eu levantar aqui pra vocês. Numa posição que a gente não mexa muito na câmera. E vocês possam perceber as misturas sendo feitas. Então eu tenho aqui o vermelho de cadmo claro, o branco, o amarelo de cadmo claro, um pouquinho de siena, o preto, o azul e o carmim. Esse meu carmim é da Lefran. Qual a diferença do carmim da Lefran pra o carmim nacional? A textura. O carmim nacional é muito transparente. Demora 200 anos pra secar. E esse aqui é bem sequinho, ele tem cobertura. Então é um tom que eu indico. Ele até substitui em certas horas o magenta. Ele faz um violeta muito bonito. E é isso que a gente vai perceber nessas árvores aqui atrás. Eu também vou usar um pouco no céu. Deixa eu trazer... Eu acho que eu vou puxar pra cá. Nesse momento, se vocês fizeram alguma pergunta, como vocês já estão acostumados com live, o André que vai falar pra mim, tá? Porque eu vou ficar olhando aqui a imagem que vai estar no meu computador. Como a tela não é pequena, vai dar pra vocês perceberem. Muita coisa. Eu acho que ainda puxando o salão um pouquinho, que eu acho que não tem um espaço. Não sei o problema. Vamos lá. Vamos se enxergando aqui. E a minha mesinha ficou a quilômetros de mim, André. Bota ela aqui, por favor. Mas é que eu só vou usar mesmo o solvente aqui. É, eu vou precisar. O solvente. Sempre bom ter um André à mão, viu gente? Eu recomendo. É na lista aí. É. Lista dos desejos. Lista de material de pintura. Lista de material de pintura. Um André. Pronto, eu acho que tá tranquilo. Tranquilo aí pra vocês, áudio bom. Nem perguntei, o áudio tá bom. O vídeo tá bom. Digam claro, professor? É, o copo lá. Seria como tu tirar o copo lá e trazer até um pouquinho de nada pra eu... E tipo, tá na paleta que fica meio que na frente. Eu acho que só arrastar a tela, não? Peraí, porque eu quero retunar um pouquinho. Ah, ok. Senão eu vou ficar muito aqui, ó. Eu acho que agora vai, né? É, senhora. De novo, só, acho que eu vou fazer a tela um pouquinho mais com o serviço. E isto. Então tem aqui algumas brechinhas, onde eu deixei demarcado o tom do céu. Não vou fazer um tom chapado pra azul, não. Faço uma parte um pouquinho mais escura e um pouquinho mais clara pra baixo, pra que a gente perceba o arredondamento da terra. Então o céu não é assim. O céu é assim, tá? Redondo. Olha a terra. Redondo. Então o céu não é parede. Deixa eu ver aqui as cores. Tá dando pra ver as cores. Pronto. Então vamos lá. Vamos partir do céu. Vou reforçar alguns lugares. Vou começar com o pincel de número 12, um flat e com o medium, tá? Agora já vai com o medium. A primeira seção foi toda feita com o pincel somente envolvido no solvente, que era o bloquinho. E agora eu já nem vou diluir tanto, não. Bem pouca tinta mesmo. Bem pouco diluente nessa tinta. É quando a gente faz uso da tinta mais viscosa. Mais de azul. Olha, quem tem azul de fita laucianina não precisa comprar nenhum outro azul, tá? E assim, o que eu percebo muito nos artistas é colocar branco puro nas nuvens. Então se você coloca branco puro nas nuvens, você não tem condições de clarear mais nada. Tu vai me comunicando se tiver alguma pergunta, tá, André? Quem tá lá no pátio recebeu a imagem original. Quem tá aqui e não tá sabendo de nada, o pátio é onde ficam meus alunos. Todos os meus alunos têm acesso a esse grupo para receber informações privilegiadíssimas. Então você nota que a árvore já começa a ganhar destaque pela cor utilizada no céu. E eu nem mexi nas nuvens. Beleza? Vou limpar meu pincel. E pegar um outro menor. Vou pegar um de número... Esse aqui é um flat da Daily Runway. Esse aqui é o número 4. Mas se fosse nacional, seria um pincel número 8, tá? A linha importada trabalha com um tamanho diferente. Esse aqui é um long. Um flat long. Vou pegar o branquinho. Uma pontinha de preto. Ainda não vou trabalhar com branco puro. E azul. Sem diluir. Existem pelo menos 11 tipos de nuvem, tá? Essas aqui são cúmulos. Às vezes elas estão mais fininhas, estão mais extratos. Mas aqui era um dia bem luminoso, bem verão mesmo. E elas estavam nesse formato de cúmulos. Às vezes estão cirros. Tem tipos de nuvem aqui na minha cidade que eu não vou ver. Que é quando tá mais pra tempestade. E ele tem envolvimento aqui, ó. Com o azul. Não dá pra fazer isso logo de cara. Tem que esperar realmente secar. Então quem não assistiu a primeira aula, pra ver como chegou até aqui, assiste. Pega aí o pdf que tá no grupo do pátio. E com essa live assiste com calma depois. E tenta fazer esse exercício aqui. Principalmente nas nuvens. Bom, fiz as zonas mais claras. Já tenho a média. E vou pra escura colocar um pouquinho mais do preto. E agora um carminzinho pra fazer um charminho aqui. Deixar ele um pouquinho mais violeta. Esse horário aqui era duas da tarde, tá? O céu tava bem quente mesmo. Cores bem vibrantes. Muito verde inglês. Um pouquinho mais de azul. Preto. Essa cor aqui. E não tem muito a ver com o formato não, tá? Tem mais a ver com as cores que a gente utiliza certinho. Nas nuvens. Porque tem hora que as nuvens fazem um desenho que vocês... Não, se eu pintar isso aqui vai dizer que eu tô fazendo errado. Nuvem tem muito disso. Então, note que eu trabalhei com três tons pra nuvem, tá? Tem o claro, tem o médio e tem o escuro. Então nuvem, esqueça que ela não é só branco não. Bom, tô bem satisfeita aqui com o meu céu. E vou trabalhar agora essa área aqui de trás. Ela tem... São mangueiras. E essas mangueiras estão distantes, porém muito escuras. A tonalidade desse verde é bem escura. Então eu vou caprichar aqui no meu azul. No carmim. Eu tenho violeta. Na hora que eu coloco o amarelo, ele se transforma em verde. Não importa se é violeta, mas teve azul, bateu amarelo, ele vira verde. Tem um verde bem fechadinho mesmo. Mais, mais, mais. Um pouco de carmim. E ele ainda fica verde. Quase não tem tinta no meu pincel, ó. Eu vou fazer uma maquiagem. O que eu quero é soltar essa árvore que tá na frente do que tá lá atrás. O que eu quero é soltar essa árvore que tá na frente do que tá lá atrás. Veja que eu não me preocupo com folha, com nada disso agora. Porque o que eu quero mesmo é separar os planos. Vou voltar pra o meu pincel número 4. Aqui pra vocês não é 4. O 6 é 8. Flat 8. Colocar um pouco mais de branco aqui. E amarelo. Então eu tô começando a iluminar esse tom. Mas de uma forma muito discreta. Quase não vai aparecer. É isso mesmo. Porque se o que tá lá atrás aparecer muito, esse desaparece. Um pouquinho mais de amarelo. Então essa pincelada tem a ver de onde tá vindo a luz. A minha luz tá vindo de cima na diagonal, ó. Então é justamente desse topo da copa da árvore que eu começo. As partes mais baixas das árvores eu não faço porque fica muito no escuro mesmo. Tá dando pra perceber aí no vídeo, André, a pincelada aqui. Abrindo luz. É, tomando também na frente. Podemos fazer com uma enquinadinha. Pronto bem melhor. Pronto. Beleza? Aqui eu tenho uma árvore um pouco mais perto. Como é que eu vou fazer isso? Tem que ser um violeta um pouco mais fechado do que esse. Vou colocar um pouquinho de preto. Siena pra queimar a cor. Um pouco de azul. E trago pra cá. Amarelo. Branco. A pincelada também tem que estar de acordo com o tipo de folha. Eu tenho uma aluna que antes de fazer aula comigo, ela falou que no antelê que ela estudava antes, se fazia árvore assim. Qualquer árvore. Ah, com batidinha. Sim, mas que árvore você tá fazendo, minha filha? Qualquer uma. É estilo universal de fazer árvore. Não, fofa. Tem a ver com o tipo de vegetação. Às vezes a pincelada é mais curtinha. A borda é mais ralinha. Não levando em consideração de péssimo da árvore. Não. Padrão. Bater. Então, veja que eu tô chamando o mínimo de atenção possível pra essa vegetação que tá aqui atrás. Vou pegar um pincel um pouco mais fininho. Número 2. Vou fazer um cinza a partir do siena. Azul, branco e preto. E vou deixar alguns troncos insinuados pra mostrar que tem várias árvores lá atrás. O pessoal já falou aqui no comentário que também aprendeu assim no curso anterior. Que lástima. E aí, se pergunta também qual é a melhor cor pra fazer árvore. Qual é o verde que eu compro. Eu não tenho nenhum verde. Pode morrer de procurar nas minhas coisas. Você não vai encontrar verde. Porque é uma situação que a gente tem que analisar. Se é de tarde, se é de manhã, se tá perto da noite, se é inverno, se é verão. Tudo isso vai influenciar na hora que eu for fazer as minhas misturas. Então não vai ter nenhuma cor pronta que vai resolver esse problema. Tá? Ali atrás, não sei se tá dando pra vocês perceberem, tem três tonalidades bem diferentes da mesma paisagem. Esse é um estudo que tá sendo feito no Clube da Pintura. Tem até mais um. Vou pegar pra mostrar pra vocês. Esse aqui, ó. É o inverno. Também vai ter uma árvore aqui. Só que como ela tem muitos galhos secos, Eu deixei pra fazer depois. Então, não adianta ter um verde pronto pra tudo. Porque são situações diferentes. Então a gente trabalha com o nosso azul, amarelo, siena, os violetas. E aí a gente tem pano pra manga. Voltando aqui pra esse tom, que eu iluminei aqui a árvore. Ele tem uns matinhos aqui, umas moitas. Vou marcar aqui algumas. Vou até dar um zoom aqui. Pra ver um pouco mais de detalhe. E você nota que cada vez a árvore parece vir mais pra frente. Eu não sei se tá dando essa impressão aí pra vocês. Dessa árvore tá se soltando do fundo. E aí a cor que eu quero iluminar. Vou aqui, branco. E amarelo. E tem alguns lampejos de sol. E o que acontece muito também é do artista, a cor que utiliza aqui, utiliza aqui, utiliza aqui, utiliza aqui pra iluminar. Não dá, cara. Pra usar o mesmo tom pra iluminar tudo. Tem distâncias diferentes. A cor aqui é bem mais suave. Essa cor aqui não serve pra nada aqui, ó. Porque ela tá trabalhada com branco. Aqui já não vai ter tanto branco assim. Bom, e lá pra trás ela tem uma faixinha de areia. Quem receber o arquivo em PDF vai poder dar um zoom e olhar isso. E eu vou pegar o pincel número 16. Deixar ele bem limpinho. E vou usar o meu terra de siena. Vermelho. Branco. Isso é uma cor meio cor de rosa. Deixa eu ver aqui. Um pouquinho de azul e do carminho pra trazer o violeta pra essa cor. Então ela fica não muito viva. Qual pincel usa pra fazer o matinho? Eu usei o número 2, flat. Mas aí também vai depender do tamanho do seu matinho, né? Se for uma tela grande e o matinho for desse tamanho, eu vou usar o pincel 20. Uma capinha bem fininha. Quase não dá pra perceber essa cor. É isso mesmo. A gente não vai com a luz, lógico, de cara. Nem se arruma que você não vai. Faz uma terrinha como se tivesse tudo na sombra. Depois você abre a luz na cor que você tá trabalhando. Aí dá certo. E também não dá pra chamar muita atenção, nem explicar demais isso aí não, tá? E aí depois dessa parte do barrinho, da areia, a gente vê um gramado. Olha, fazendo proveito dessa cor aqui, eu vou colocar novamente um pouco do verde aqui. Parece que eu não tô fazendo nada, parece que eu tô usando a mesma cor. Então não é pra gritar a cor logo de cara, não. Sutileza. Azul. Carmin. Carmin. Então se eu tô trabalhando no verde, eu vou fazer o verde mais escuro pra sombra. Se eu tô fazendo a cor do caminho, eu vou fazer a cor do caminho. Vou fechar a porta, André, por favor. Fecha. Parou. As pessoas têm a tendência a colocar marrom pra fazer todas as sombras ou colocar preto pra fazer todas as sombras, que é pior ainda. Então você tem que analisar. Tá trabalhando vermelho, tem que fazer a sombra do vermelho. Tá trabalhando azul, tem que fazer o azul mais escuro e assim sucessivamente. Eu até fiz uma aula sobre a cor natural. Vou pedir com o André colocar aí sombra natural, André. Acho que tem uns dois meses que eu fiz essa aula mostrando que cada cor tem a sua sombra natural. Isso faz total diferença pra quem quer fazer um trabalho mais realista. Aula 108, como fazer a sombra projetada, né? É, sombra projetada. Aula 108, como fazer a sombra projetada. Aula 108, tá? Um pitel. Assiste e diz, achei massa, tia. Vai te ajudar demais a fazer as sombras. Aí aqui volta a ter um caminho, de novo, branco, vermelho, siena. Exagerei aqui no vermelho. Vou fazer aqui mais no cantinho. Siena. Note que a cor tá mais escura e ela vai parecer, tá mais clara, porque aqui a gente tem uma zona de contraste, ó, parece mais clara, mas ó, é a mesma cor. Mais branco e vamos iluminar agora com um pouquinho de amarelo. Então não há nada melhor do que fazer uma paisagem, depois de ter esperado a base secar, minha gente. Eu sei que dá uma harmonia, dá um faniquito de querer ver tudo pronto, mas experimenta. faz o bloquinho e vai, vai pra praia, vai ler um livro, deixa o quadro quieto. Quando você for pegar depois, é outra situação. Quem aqui fazia tudo, só saía da cadeira quando já tava sem andar? Coloca aí, eu, professora. Começa outra tela, mas deixa a tela, é, ela absorver a tinta, sentir as nuances. Muita gente que precisava de ajuda pra sair da cadeira, André. Passar tanto tempo sentado. Coloquei aqui um pouco mais de branco e amarelo e o meu verde clareou. Já tivemos duas pessoas que se denunciaram aqui. E a luz é linda. Não se preocupem que eu vou dar um zoom pra vocês perceberem isso aqui, tá? Porque se eu ficar afastando a tela, o celular vai ficar balançando demais. E ele ia ficar perguntando se um dia vai ter o domínio das misturas. Claro. Não é se, é quando. Você tá trabalhando, sendo treinada pra isso. Todo polianista é treinado pra trabalhar as suas nuances, fazer suas paisagens, ter autonomia. Minhas primeiras paisagens eu joguei fora, André. Não prestavam pra nada. Eu fazia tudo com um verde só, com um marrom só. Não tinha percepção. A gente não nasce com ela. Não pense que eu nasci com ela não, tá? Interessante isso que o pessoal aqui já nasce com ela não. Não, Dom, tadinha de mim. Eu que lute. É, eu que lute. Aí aqui, pra essa grama vir mais pra frente, vou pegar o pincel maior. E vou trabalhar aqui com terra de siena pra queimar esse tom. E já vou dando uma esfregadinha por aqui. E veja que são faixas pequenas. Mas você dá a impressão que tem que caminhar bastante pra chegar aqui. E é realmente a gente, pra chegar aqui nesse ponto, a gente caminha pelo menos uns dois minutos. Marcelo, eu vim pra cá, diminuí minha ansiedade e aprendi a esperar. Mas é difícil. Mas a gente tá trabalhando. Chega lá. E quem tem vontade de fazer alguns treinamentos como esse, a gente tem bastante, tá? Ah, não tô com tempo de fazer o curso agora. Queria só alguns exercícios que a gente tem. São quatro exercícios flash. Que estão agora na promoção no Black Friday. Os quatro, né? Um só não. Os quatro por R$194. E quanto tempo eu tenho pra assistir, professora? Tempo indeterminado. Ele é seu. Você vai assistir quantas vezes você quiser, quando você quiser. É uma das promoções do nosso Black Friday. Também um curso iniciante. Se você quer realmente partir do princípio, é o curso iniciante que também tá com 30% de desconto. A maioria dos meus artistas que estão aqui fizeram o curso iniciante e já estão no nível intermediário. E já saindo do nível intermediário. Eu pedi que o André coloque o link aí pra vocês aproveitarem. Porque só vai até o dia 30, tá? Não deixa... Ah, eu vou ver quando meu cartão virar. Não sei o quê. Vai perder. Corre. Fiz aqui um cinza. Minha árvore não é marrom, né? Minha árvore é cinza. Um cinza um pouco mais escuro do que a árvore que eu tô vendo. Deixa eu fazer um teste aqui. Ele mesmo. Pra poder eu ter margem pra iluminar. Então, foi azul, siena, preto e branco. Outra coisa que os artistas se queixam da dificuldade de fazer galhos é porque quer fazer o galho com tudo fresco, né? O galho a gente faz só uma marcaçãozinha e deixa ele quieto lá, de boa. Se bronzeando. Depois é que a gente conversa com ele. Um pouquinho mais de preto. Além do exercício flash, tem o clube da pintura onde tem não só quatro, mas 34 passo a passo com tudo. Com flores, com frutas, com paisagens, com marinhas, com pássaros, com borboletas, enfim. Quem chega lá fica doido porque quer fazer tudo. É só não dormir, né, André? Não durma, vá ficar lá no clube da pintura assistindo aula, que nem a Netflix, faz a temporada. Poliflix, fica lá interno só pintando. No outro dia você pode estar um caco, mas você vai estar um caco ou com conhecimento de pintura. E feliz, né? O que importa é isso. Você está feliz. Então a gente tem o clube da pintura, tem o exercício flash, tem o curso iniciante. E quem está pensando em comprar o seu material e quer orientação, eu gravei um vídeo com o guia em vídeo, explicando cada item da sua lista de material. Quarenta e sete reais, André. Quarentíssimo. Você compra cento e cinquenta reais de coisa que vai jogar fora e com quarenta e sete reais você vai fazer a compra certinha com minha orientação. Elisa, a Cheta está perguntando assim, se no clube da pintura tem correção. Tem correção. Quem gosta da canetada, temos canetada, sim. A gente tem a proporção justamente aí para facilitar o acesso à pessoa. Pois é, minha filha. Então corra, porque nesse preço de banana, só até o dia trinta. Quarenta por cento de desconto no plano mensal e anual. É, tem o anual com a tia Polly e o mensal. Aqui tem os matinhos, eu vou fazer eles petadinhos. Um verdinho bem escuro. Eles são claros, mas por que você está fazendo escuro, tia, se eles são claros? Porque eu estou fazendo primeiro as folhas que estão na sombra. Olha, a Magda perguntou se os flashs também tinham ou não. Nunca tiveram. O flash é seu, assiste e faz como entendeu. Não tem correção, não tem grupo para enviar e tia Polly dá canetada, não. Só o clube, o curso iniciante que tem acesso às canetadas. É festa. Aliás, não é festa, não. É só um bolinho. E agora sim, eu vou pegar um mais fininho. Agora sim, um mais fininho para fazer esse acabamento aqui. Vou pegar esse aqui, ó. Para fazer a folha mais iluminada. Iluminada. Aí ela tem que estar mais diluída. Muito bem. Agora a gente vai começar a se divertir nessa belíssima árvore. Eu nem sei o nome dela, mas depois eu procuro saber. E digo para vocês... André, vira o ventilador um pouquinho para cá. Então vamos embora no meu preto. Azul. Carninho. Tá bom. E siena. Também numa camada muito fininha. Aqui eu tenho sombra. Observa logo onde estão as sombras, tá? Sombra. Tem alguma perguntinha, André? Aparentemente, eu estou tirando toda a luz da árvore. Estou deixando ela meio tom. Para poder a próxima pincelada se fazer degradê. Um filtro. Fazer um pouquinho mais da cor que acabou. Uh... E aí... E aí... E aí... Essa minha árvore é toda picotadinha nas bordas. Ela vai ganhando profundidade porque só aqui já tem uns quatro tons de verde diferentes. Essa cor aqui não tem branco nela, tá? Então logo ela não se mistura com esse escurão que tá aqui atrás. Há uma preocupação muito grande de já fazer a luz. Então se a gente não tem uma sombra bem feita, bem marcada, a gente não tem uma luz que preste. Ela só existe, ela só vibra, ela só encanta se a sombra estiver lá pra dar essa ancoragem. Então aqui parece que eu não tô fazendo nada, tá tudo quase da mesma cor. Aí é que você se engana. Deixa eu ver se eu acho o meu Filbert aqui pra gente trabalhar um pouquinho com ele. Deixa eu tô vendo o Filbert grande. Eu uso então um pouco o meu Filbert. Eu nem sei onde ele tá. Acho que tá no outro balde. Ah, tá aqui, ó. Ele tem aqui mais arredondado, tá? Então é um pincel muito bom pra fazer a copa de árvores. Eu tenho um Filbert maior, mas essa árvore não é tão grande assim pra que eu use ele, ó. Então eu vou usar um Filbert mais delicado. Ele já faz a pincelada arredondadinha. Olha o meu verde inglês aqui, que eu comprei. Fiz agorinha. E vou procurar onde tá essa luz nas minhas galhas. E olha como ele já fica com formato. E olha como ele já fica com formato. Obrigado. Então tem a ver com a diluição da tinta Se a parte de baixo tem pouca tinta também Se a minha tela estiver muito encharcada Você pode ter o melhor pincel do mundo Você não vai fazer os efeitos A tinta se mistura na tela E aí entra na fase do desespero Essa luz está passando por trás dessa árvore Então essa galha lá atrás está recebendo essa luz bem intensa Vou intensificando um pouquinho mais Vou voltar para o meu pincel mais estreitinho Limpar ele Mais branco Mais amarelo Vou deixar agora a luz bem marcada Diluir Mas veja que eu iluminei não direto a cor escura Eu iluminei a cor que eu acabei de fazer Imersão de Sousa Boa noite Estou com uma dúvida No curso de ensinante tem sala de correção também? Tem sim Aí vai perguntar se sim como funciona Segunda a sexta das oito Às dezoito horas para postar os exercícios E receber as credibilidades Correto? Correto Então você tem de segunda a sexta-feira Para tirar dúvida comigo no grupo E as correções são feitas toda semana Toda semana tem correção Duas vezes por semana eu corrijo tudo E uma live de revisão por mês Então meus alunos não ficam à toa Eu preciso saber se ele está entendendo Se ele tem alguma dúvida Então esse negócio de assistir aula online E não saber se está fazendo certo Não é comigo Então o único praticamente que não tem correção É o flash André O lube da pintura tem correção E o iniciante tem correção Beleza Então vou voltar para o meu pincel fininho E o meu cinza Vou clarear ele com branco e amarelo Assim Pronto Amém. 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 Preto. Siena. E um pouco de branco só. Geralmente os galhos por dentro da folhagem. São mais escuros do que o tronco, tá? Ele tá recebendo menos luz. E esses buraquinhos que a gente vê o céu. Pode colocar? Claro que pode colocar. Você pega aqui o branquinho com o azul. Dilui um pouquinho. E pode fazer algumas aberturas aqui. Depois. Na manha. Não André? É. Isso. Eu só piscar aqui. No momento que eu venho pra tela, tá? Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. E eu vou mostrar a vocês um pouco mais de perto. Que não é uma pincelada tão detalhada não, tá? Muita gente acha que precisa de milhares de pincéis, dos pincéis micro, pra conseguir alguns efeitos. E a pincelada é uma pincelada até solta, olha. Tá meio torto, André? Pouquinho, mas... Então quando a gente trabalha com as cores muito próximas do que é real, a tendência é a nossa paisagem parecer realmente não uma fotografia, mas sim uma captação muito boa de algo que a gente tá acostumado. Isso aqui é uma tonalidade de vegetação que faz parte da minha região, eu tenho como observar ela. A gente sabe quando tá artificial. Então mesmo trabalhando por fotos, eu sei que a minha grama, ela é mais amarelada. Eu sei que a vegetação lá atrás é um verde que tem muitas mangueiras, então é um tom bastante escuro. E é isto, é uma verdadeira delícia. É um deleite trabalhar paisagens quando a gente tem essa maturidade. Deixa eu ver aqui se tem alguma pergunta. A Glorinha Poli, melhor colocar um tom de cor mais escuro pra poder clarear depois, fazendo áreas de luz. Pois se faço, claro demais, fica difícil de clarear. Pois é, exatamente. Até uma questão lógica. Se você já abriu toda a intensidade de luz, não tem mais o que abrir. Não é isto? Então essa imagem tá lá no pátio, pra que vocês assistam a aula anterior e revejam essa live aqui. E tentem, exercitem, vão numa praça, vão perto de casa, façam só uma árvore, mas pratique. E também, se quiser o meu suporte, estou aqui pra que a gente possa desenvolver isso juntos, num treinamento forte, pesado, desde o início. Eu nunca pintei, mas sonho pintar é o curso iniciante pra você entender os fundamentos da pintura. Eu vou pedir que o André coloque mais uma vez, por favor, o link de tudo que tá na promoção pra você não perder tempo e vir-se embora, ser aluno, ser um polianista. Não é isso, André? Exatamente. Então foi maravilhoso a gente pintar. Eu por aqui varava a noite, porque é muito gostoso tanto pintar quanto estar aqui com vocês. Na quarta-feira a gente tem encontro marcado lá no nosso Polital, que quem não me segue ainda no Instagram tá perdendo tempo, porque lá também tem muita dica. Lá tem Polidicas toda segunda-feira. É o arroba poliana.ferreira com dois A no final. E quinta-feira que vem a gente tem encontro marcadinho aqui mesmo. Quinta-feira às 18 horas. Coloca aqui um carvão pra não esquecer, porque a gente se atrapalha com outras coisas pra fazer. Então, foi massa. Um grande beijo. Fique com Deus. E até a próxima aula.